Oi gente, bom dia! Hoje é dia 6 de janeiro e eu vou gravar pra vocês um vlog, hoje é meu aniversário, né? Até que não vai ser tão bom, porque coitadinho de Áurea tá doente, ele acordou mal, tá com febre, então eu tô fazendo café e vou dar o remédio pra ele, pra ver se ele melhora, né? Porque ele tem que ir melhorar logo, porque logo a gente vai pro Brasil mas espero que ele não vai ficar doente tão desse tempo. Tá muito frio aqui, por isso que, né, ele também tá assim Então eu estou fazendo meu café brasileiro, como sempre, na panela, que vocês já sabem Fala pra mim como é que vocês estão escutando, se estão melhor, o vlog, a imagem e o áudio, porque eu comprei a câmera nova Depois eu vou mostrar pra vocês. E é isso, gente, aqui vamos tomar café Eu tinha feito também esses bolinhos low carb ontem à noite, que eles não engordam, né? São low carb, então tem a receita também no canal, vou deixar pra vocês aí, de chocolate e também tem de atum Café ali Doente Doente! Aure tá dodói Tá doente Olha, liguei aí, ó, uma estufinha, gente Ligou até o negocinho pra esquentar, porque tá muito frio Então eu botei pra comer os mafins loucados Ele não gosta de comer essas coisas de manhã, ele não come nada Mas ele vai comer hoje, que ele não tá bem E depois já tomou um antibiótico Gente, eu tomei café e hoje é sábado, né? Mas eu tô pensando em ir pra academia fazer um pouco de cardio e abdominais Então eu não ia porque ela tá doente, só que eu falo na equipe Então eu vou, eu acho que eu vou Porque essa semana só foi quatro vezes, né? Porque na segunda-feira, como foi dia primeiro, a academia tava fechada Aí eu só fui dia 2, a partir do dia 2 Então eu acho que eu vou, né? Porque assim eu queimo um pouco mais as calorias Então, pra academia agora Esse é o clima, gente, lá fora, ó Tá bem feio, choveu E tá bem sereno Olha só, gente, eu tô tentando gravar pra vocês um pedacinho da estrada Pra mostrar Abaixo, né? Porque eu vou pra academia, eu não vou levar a câmera Então a gente se vê na academia, gente Eu só vou fazer hoje mesmo cardio E um pouco de abdominal Porque eu tô fazendo bastante cardio agora, já que tá perto pra mim Pro Brasil, né? Eu quero ir bem magrinha, bem sequinha E no final de ano a gente comeu um pouco mais Então eu quero, né? Eu não engordei nada, mas assim, eu quero Porque também me faz muito bem quando eu faço atividade física Com alergia eu fico muito bem Bom, gente, eu tô aqui Tô fazendo um pouquinho de cardio Quer dizer, eu vim fazer só cardio, né? Primeiro é esse E depois eu vou fazer uns 20 minutos nesse Depois eu vou fazer 20 minutos de esteira Ó, eu tô fazendo esse aqui E o meu personal, né? Meu treinador Disse que eu tenho que fazer 150 Bate do cardíaco Então eu tô nessa velocidade Ali não tá mostrando 150 por semana Porque eu tô tomando um antialérgico E ele dá muito sono E a gente fica sem vontade de fazer nada Então assim, eu conversei com a minha nutricionista Ela liberou a Red Bull sem açúcar Então eu tô utilizando essa aqui Ela é sem açúcar E só duas vezes na semana Então hoje eu vou tomar ela E hoje eu fiz uma hora de cardio Como vocês podem ver, né? Que eu mostrei Então eu tô bem cansada Então eu vou tomar essa Red Bull E depois A Aure vai fazer uma bisteca de carne Com óleo de coco E eu vou comer uma fatia só de batata doce, né? Porque como eu já vou comer hoje à noite Um pouco mais de carboidrato Eu não quero comer muito de carboidrato Porque a minha mãe vai fazer feijoada hoje à noite Lá na casa dela, né? Porque é meu aniversário E eu vou comprar um bolinho Eu vou procurar um bolinho Depois eu mostro tudo pra vocês aqui no vlog A Aure, né? Vocês sabem Ele tá doente Mas mesmo assim, ó Ele fez esses dois desenhos Vou mostrar que tá ao contrário Olha, ele fez esses dois desenhos São bem grandes Ainda falta colorir Mas ele já fez, né? Tá bonito, né, gente? Mesmo assim Que lindo ficou E daí, né? É pra um cliente Que ele tá fazendo esses negócios aqui Se chama Copertine Mas é bem grandão, ó Então é isso Se vocês quiserem encomendar desenho com a Aure, viu, gente? Estamos indo pro Brasil É bem baratinho Escreve aqui nos comentários Ou se não no Instagram dele Que eu vou deixar aí pra vocês Essa aqui, gente É a minha batata doce Eu comprei a batata doce errada Porque aqui na Itália Tem essa batata doce laranja E tem aquela normal Que a gente come no Brasil, né? Só que a casca dela Ela é bem parecida com aquela outra lá Tá vendo, ó? Eu comprei errada Mas tudo bem, né? Eu não gosto muito dela Porque ela tem gosto de abóbora Mas tudo bem, né? Eu vou comer ela mesmo Então eu vou comer um pedaço só Com a bisteca Esses três pedaços Eu vou colocar na geladeira Pra mim comer durante a semana Porque eu não quero, como eu falei Comer muito carboidrato Então eu vou beber bastante água hoje à tarde Eu não vou comer nada E aí eu vou jantar hoje na casa da minha mãe Eu tava pensando em fazer pra vocês Aqueles vídeos que as meninas fazem Que se chama Diário da Dieta Que eu vou mostrar só o que eu como Em uma semana pra vocês Então assim, de café da manhã Até jantar, né? Eu vou mostrar tudo Se eu também enfiar o pé na jaca Eu também vou mostrar O que vocês acham? Fala pra mim aqui embaixo Com o comentário Porque eu tava pensando em fazer E é a máquina de lavar a louça, gente Então se vocês gostam Se vocês quiserem Eu já começo essa semana Que aí eu faço aqui na Itália Que vai ser a minha última semana Aqui na Itália Mostrando o que eu como E depois quando eu estiver no Brasil Eu também mostro lá, né? Que lá tem as mesmas coisas Que vocês podem comer também Agora eu tô esperando Essa máquina terminar de lavar os pratos Assim que ela terminar Eu vou guardar a louça, né? Porque ela tá terminando já E vou colocar roupa pra lavar também Gente, comida pronta Vou comer Batata doce E esse negócio aqui Aure fez salada de tomate pra ele E tá fazendo ovo Que eu mostrei pra vocês Bom, gente Agora eu tô limpando a casa Eu comecei a limpar a poeira Ali da mesa de Aure Já limpei todinha a mesa dele Ó Não sei se vai dar pra ver Porque esse escritório aqui Tem a luz bem escura Né? Mas assim A mesa dele Eu limpei tudo Eu limpei cada coisinha Agora eu tô tirando as coisas Eu tô tirando as coisas aqui Da minha mesa Vou limpar toda a minha mesa E depois eu vou passar o aspirador Porque tem uma sujeira no chão Vou lavar o chão Porque essa casa aqui Foi limpada No dia 24 de dezembro Apesar de que tá mostrando ali Que tá limpinho, tá vendo? Porque o chão aqui Das casetas italianas Não suja muito no inverno Aure está deitada Porque não tá bem Então eu vou limpar a casa É isso, não vou mostrar nada pra vocês Né? Porque limpando a casa O que que eu vou mostrar? Né? Bom gente, eu terminei De limpar a casa Tá tudo limpinho Olha, eu estou limpando O mofo Que saiu lá em cima Quer dizer, eu já limpei Só que aí eu vou passar a tinta Que é uma tinta própria pra mofo Mofo, né? Eu tinha passado ela lá na sala Que tinha saído um pouquinho E resolveu o problema Então eu vou passar aqui também Aí aqui é o escritório Tá vendo, ó? Aqui tá tudo limpinho Mesa de árvore Chão Tudo limpo Meu cantinho Tá sem bagunça Aure tá lá Lá tem o banheiro, né? Tá tudo limpo Aqui a sala Tá vendo? A minha casa não tem nada de quê Que vocês ficam falando Pra fazer tour Eu não tenho imóveis ainda, gente Tem o sofá aqui Lá em cima tinha mofo Olha, limpei tudo Tá vendo? Não tem mais nada Ali no teto Aí eu deixo o aspirador ali Porque eu vou lavar o cabelo Aí eu limpo a sujeira Que o cabelo vai fazer, né? Aqui tem... Eu coloquei o negócio Estendido de roupa Porque não tem onde colocar, né, gente? Coloca dentro de casa mesmo O varal, né? Pra pendurar as roupas Aqui tem coisa pra levar pro Brasil Que eu vou começar a arrumar mal Essa semana Lá tem minha penteadeira Tá tudo aí Essa é minha casa, gente Minha casa é muito pequena Então não tem nem como fazer tour Lá tem um quarto Tá deitado, não vou mostrar E aqui tem um banheiro Eu estendi o lençol aqui No negócio que esquenta a casa Porque não tem lugar, né? Pra secar Agora eu vou tomar banho E vou começar a me preparar Agora são... Deixa eu ver que horas são 3 e 38 Então ainda tá cedo Bom, gente Agora são 5 e 32 da tarde É... Eu já me maquiei, né? Já me arrumei Tava limpando ali coisa na cozinha Limpei os armários Limpei um monte de coisa Porque eu quero ir pro Brasil E deixar as coisas organizadas Então eu tirei já Algumas coisas que tinha ali, né? Pra me levar Pra casa do meu irmão Pra casa da minha mãe Coisa que eu não vou comer mais Que vai vencer Né? Pra não deixar aqui Não é que tá faltando assim tão pouco Falta mais ou menos Uns 13, 14 dias Pra gente viajar, né? No Brasil Então eu vou mostrar pra vocês Como é que eu tô vestida, né? Nada de quê Porque aqui na Itália Você sabe, né? Inverno só tem roupa Preta Preta, preta, preta Então assim Não tem jeito Eu não encontro outras cores Só mesmo preta Então eu vou mostrar meu look ali Olha, não sei se vai dar pra ver Porque esse quarto aqui Tem iluminação péssima E a cama tá meio bagunçada Então eu não tô com muita coragem De mostrar pra vocês Naquele espelho ali Eu tô com essa meia calça Né? Uma meia calça Que eu já usei várias vezes Só que essa daqui é outra Porque aquela lá rasgou E eu comprei outra nova Aí esse shortinho aqui preto Se eu tiver uma foto Eu coloco aí pra vocês E essa blusa preta Tudo preto Aí a gente coloca um casaco E aí estamos prontos Então eu tô esperando a hora Terminar ali De se preparar Que a gente vai no supermercado Ver se encontramos um bolinho Né? Que eu quero levar um bolinho Porque é aniversário Sem bolo Não é aniversário Só mesmo Aqui na Itália, gente Os bolos são bem pequenos Então assim É um bolinho assim mesmo Sabe? Só uma Só mesmo pra experimentar Mas é pra não passar em branco E tá chovendo Tá bastante frio Então assim Hoje eu fiquei em casa Limpei casa Né? Fiquei relaxada assim No sentido Relaxada Trabalhando em casa Eu prefiro Do que sair com esse clima Que tá lá fora Mas aí é isso Vamos enfrentar o frio Que tá lá fora Tô aqui, gente No carro esperando o Audi Porque o carro tá frio Tá congelado E tá fora Tá na rua Na porta de casa Então eu não posso Deixar o carro ligado aqui Esquentando E ir lá pra dentro Né? Porque senão Alguém rouba o carro Que tem a chave Tem tudo Então eu tive que ficar Aqui no frio Né? Que que a gente não faz Para a pessoinha Que tá doente Enquanto o carro esquenta Quando o carro estiver quente Eu chamo ele Ele vem E a gente vai no supermercado Para comprar o bolo E depois a gente vai Para a casa da minha mãe Agora são seis e meia Eu tava assistindo vídeos No YouTube Enquanto isso Já tem vídeo já Para publicar essa semana Já editado e tudo Então é isso A gente se vê depois Que eu tô congelando Ó, seis e meia da tarde Seis e meia da tarde Mas já tá escuro Estamos chegando Estamos chegando na parte Dos bolos e doces Eu falei pra vocês Que os bolos são mini Tá vendo? Nossa, que bonito Esse aqui tá bonito Esse aqui tá bonito É, o colo ali Agora É Olha, tem pancakes já prontos Eu não sei Ah, tem de camo também Que eu não tenho alergia Esses aqui são Magros Docinhos Tem vários doces Bom, gente Vamos pagar agora Pegamos o bolo A vela E também um negócio Para me passar nos lábios Que eu tô com a boca ressecada Depois vamos tomar um cafezinho ali No bar Então, gente O bar é esse aqui, ó Que ele é o bar do supermercado Esse supermercado aqui Se chama Esselunga Aí a gente vai fazer um aperitivo Na época de hoje é meu aniversário Vou aproveitar um pouquinho Depois a dieta A gente faz mais ainda Tira as refeições Da semana que vem Apesar de que eu não vou comer nada não Vou tomar só um drink Giovana falou que o drink É pior do que a comida Mas tudo bem Ai, Jesus Aí a aperitiva Funciona assim, gente Você paga a bebida Aí você come essas coisas aqui Entendeu? Batatinha Essas coisas aqui de graça Só que eu quero mesmo Só a bebida Que ele tá fazendo lá Fala pra mim O que vocês estão achando Da qualidade do som Da câmera nova Aure tá aí Só na azeitona Aure a gente pediu Uma bebida muito strong Eu quero ver se ele vai aguentar o drink Vamos ver se ele vai aguentar Você não vai aguentar o drink não, Aure Vamos ver Ele pediu o mais forte que tinha Aqui um belo abacaxi, ó Por que que em vez de beber Se esse trem ruim A gente não come um abacaxi Que é melhor Algurei Algurei O trem é forte, viu? Mamma mia, gente É blá Junto com a bebida, gente Eles deram essas coisinhas pra comer Pra acompanhar também, não Então vamos atacar, né? Fazer o quê? Gente, a bebida é realmente muito forte Olha, eu só bebi a metade É muito forte Eu tô tonta E eu tenho que dirigir ainda pra casa da minha mãe Tudo bem que é aqui perto, né? Mas assim Eu tô muito tonta O negócio é muito forte Aure comeu tudo as batatas Aure tá tontinha Ela comeu tudo as batatas, gente Tinha um sanduichinho Mas um pedacinho, sabe? Eu comi Mas Entendeu? Que ajuda a passar a tontura da cachaça Eu fui lá buscar outro balde de batata Olha, gente Ele buscou outro balde de batata Que tinha lá Olha o tamanho Giovanna Olha isso, Giovanna Gente, é fortíssimo esse trem Mas sabe o que acontece? Ela tá doente Tá com febre Aí ele resolveu comer esses trem Tipo Faz bem comer alguma coisa, né? Pra poder animar um pouco Que tá doido Cuidado Mas É uma bomba, hein? É Pocamíssimo Onde é que tem que ter metido dentro? Olha quem fez a bebida É a gin Na parte de gin Na parte de verbo Na parte de campare É fortíssimo Ah, é gin e campare Ele falou O que é um belo maestro, tá? C'è um bagado E a conversa de que é de fogo Minha Minha falou que fez gin Com campare Medio forte E ele falou que é médio forte Não é forte o trem Mas o trem é forte Tô com a miséria Olha, vai comer batata Pra compensar o álcool Oi, Giovanna Fala isso Essa coisa aqui é velhino, né? Eu sei, né? Uma vez, né? De vez em quando Fala a verdade aí, Giovanna Aure, não tem um vlog Que não esquece de ser Giovanna é a minha melhor amiga Na internet Gente, o canal da Giovanna Tá aqui embaixo Primeiro link, tá? É minha nutricionista É minha melhor amiga É Giovanna Agora, se Deus quiser A gente vai ver ela Em abril, né? É ou no Brasil A gente vai lá na casa dela Atrás dela Então Tchau, Giovanna E tchau, Joê Vocês moram no meu coração, viu? Estamos aqui, gente Assistindo televisão Enquanto minha mãe prepara a comida Ela tá fazendo arroz O feijoado já tá pronto Aqui tem meu irmãozinho Que tá jogando Árvore de Natal O coelho que tá ali embaixo E aqui tem o negócio Que esquenta a casa Tá bem quentinha aqui perto Mateu tá jogando Fala, Mateu Oi, gente Deixa o like Ele só fala italiano Não fala português, não Aqui tá o cantor de ópera O cantor de ópera Oi, gente Você conhece o filme? Mary Poppins Mary Poppins Da Disney Muito bom, viu? Tem quiabo Tem quiabo dentro? Eu botei o quiabo Tá bonita a panela, hein? Tá bonita a panela, hein? Tá bonita a panela, hein? Eu tô com a panela, hein? Que benedição do céu Que benedição do céu Que benedição do céu Tem um coelho, gente, ó Como sempre É o novo filme? É, Alice é a peça de mergulho Olha o coelho, gente Olha que bonitinho O coelhinho da Páscoa Tem um dentinho Olha a boquinha dele, ó Tá vendo a boquinha dele? Tirei de um pouco na língua Dá pra ver o dentinho, hein? Auri, aniversariante você hoje? Você é aniversariante? Não, é Você não é? Tá preparando o bolo? Gente, o bolo é realmente pequeno, viu? O bolo torna delícia, né? Vocês nem reparam que o bolo é pequeno demais Olha, olha, são coelhinhos, mano Olha, tá bom, tá bom Olha, tem outro leão Ela le gusta quando vai roda um town Me cuida que me quede ambiciar Le digo uma, me estou interessando She said, boy, tell me, I'm in sleep Was it really just for sure? Tom, Rônia E o que você vai? O que você vai? O que você vai? O que você vai? E aí, assuramos o que você vai? Ah, eu vou coi o bolo, ma? Ah, eu vou coi o bolo, ma? Bora, vai! 1,2,3! Eeeeeee! E aí! Un amore! E a tua fiamma! A te! E a tua fiamma! 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 Bom gente, eu cheguei em casa agora, agora são 11 da noite, quer dizer, são meia-noite agora, eu tô bem cansada, espero que o vlog não tenha ficado muito longo, mas que tenha ficado um vídeo assim bom pra vocês, que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, clica no gostei, eu vou fazer pra vocês vlog essa semana, arrumando a mala pro Brasil e fazendo várias coisas, se vocês quiserem ter um vlog da viagem, deixe inscrito aqui nos comentários, e é isso, clica em gostei se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo.